Fique com Deus meus parceiros, os guerreiros meus, os meus irmãos que não se encontram aqui Pois sabe mesmo Deus o que fazer, do início ao fim Hoje vivendo eu vou, pra não vivendo eu vou, viva também Saudade sim, antes que nunca mais veremos Mano que se foram e não voltam mais, valeu bicho e fica com Deus E certamente se encontram junto ao lado do pai, valeu amaral Olhar de cima e estão olhando por nós Certamente sou eu mano F.A.E. da D.H. lembrando os mais Vem, que vida louca, os meus irmãos aqui da Vila Cruzeirão Sofrendo dia a dia, nos fazendo a contenção Faz nos passar mal porque a penha é CV Vai, tá nos deixando, tá modificando, muito bolado E aí bicho, por valeu Ronaldo É P.H. é doido, é mais sem PV Bota a cara, três cu que eu quero ver Com a mão na cabeça, vai descendo Se for terceiro, morre, se for verme O bonde tá pesado, quero ver você sentar Só andar por três cu, que vida louca Dos meus irmãos aqui da Vila Cruzeirão Sofrendo dia a dia, nos fazendo a contenção Faz nos passar mal porque a penha é CV Sou teu fã F, sou teu fã E bagulho assim ó, ó Fiz esse rap pros amigos da Vila Cruzeiro Se tu for terceiro, vê se não tenta não Nosso bonde é só de cria, geral revoltado Quem já veio no borrão, viu que o bonde tá pesado Cada um com a sua peça, na pura atividade Desenrolando o pau de realidade Nesse exato momento, nós estamos aqui Qualquer hora de repente, onde nós pode subir Por que eu vou citar, alguns amigos que Valeu, mate, cê é nóis Valeu, relíquia, mano, cê eu vou citar Se liga, relíquia, acho que eu vou começar Pode ser a BN, secão Oi, gato de VG Irmã no AC, é, na contenção Andrézinho e jacaré Saudade, banana, mangelo, só fé Tem o amigo CP e o amigo TIE Branquinho, favela, PG Vai se brotar na ladeira, tu vai ver como é O maior tá neurótico do DÉ JM e o dozinho Oi, tem o QK Rony Pelezinho No Cruzeiro tem o Gato, o Eneu, o TH Vitinho, o Jumar, WT E eu não esqueci, é dos amigos lá Que já está aí Valeu, rei, aí vai Tipo assim, continuação Com vocês eu canto Essa canção Saudades do relíquia que estão no coração Dois mil e dois, dois mil e três Lembro do Carlin, na Merebiano Lá na FZ, o primo Cristiano É, esteja de paz Com o criador Falo de verdade, eu canto por amor É ou não é pra chorar É ou não é pra Vou dizer É ou não é pra chorar Ai, que saudade do Mr. Amaral É ou não é pra chorar Sim É ou não é pra Diz você É ou não é pra chorar Que saudade dos irmãos Valeu, noquinha, Tiaguinho e Queque Julinho, quatro bica e o DVD É, primo, puna Mago, zinque Foram, que saudade Valeu, noquinha, Tiaguinho e Queque Julinho, quatro bica É nós que tá Tinho, mano, puna O mano, vim Tão de fé em Deus, nós é real Sim Essa parada Forte abraço aos irmãos Que se foram ficar com Deus Eu vejo parceiro Tão assim, ó Tchau, lá, Betinho Vico destravado Na vieira e na ladeira Tchau, tchau, tchau É, puxou da relíquia Foi na vieira ou na ladeira Fura atividade Mas eu não tô de bobeira Sobra-se o nervoso Trafando a noite inteira Se botar a cara Deus que o pai vira peneira Eu digo, por quê? Vamos olhar Não temos Dois, cinco, três, pão É, se for pra merda Só pode ser desalemão Vou ter que ser Eu bote o pão É, cinco, oito Só pedrão Vou dizer Se for mais é na Só pode ser desalemão Mano, se tu for pego Fumando um brazer Tu vai pro xilindró É, sufoco Tenta, brazer Não há coisa pior E passar vários dias, meses Dentro do cubiquim Mano, lá Tu não tem lazer Só sofrimento Tipo assim Quem tá de frente Eu e o meu botinho É de novo Pra rapaziadinha Tenta, brazer Tenta, brazer Obrigado.